Desde o finalzinho do mês de março, o Céu das Artes não recebia ninguém neste espaço. Na tarde desta segunda-feira, crianças e adolescentes, moradores do bairro Sudoeste, visitaram o local. Graças a Deus o Céu sempre tem essas parcerias, né? E veio um momento assim de a gente iniciarmos um projeto de cuidado dos nossos jovens aqui próximo ao Céu das Artes. Hoje, bastante jovens aí do bairro Sudoeste. E essa parceria veio muito nos ajudar na questão da autoestima dos jovens, da beleza, né? E a gente está proporcionando esse momento muito bom aí. Com medidas de segurança, todos foram atendidos pela Naudiele, que é cabeleireira. Ela fazia um trabalho social com os idosos e se propôs desta vez a atender este público. É uma oportunidade delas fazer um corte de cabelo, fazer uma maquiagem leve, para estimular elas a se cuidarem, na verdade. Teve corte de cabelo, maquiagem. A Daniele e a Natália ficaram felizes com o atendimento. Elas sentem muita saudade do Céu das Artes. Estou me sentindo bem, a autoestima vai lá em cima, né? Porque é sempre bom a gente ver, se eu ver no espelho, ver que está bonita, está arrumada. Estou me sentindo bem. E você sente saudade aqui do Céu das Oficinas que você fazia? Sim, sinto muita saudade de fazer o GR com a professora, o violão. Como é que você está se sentindo maquiada, de cabelo bonito? Bonita, mais legal. Mais confiante? Mais confiante e mais aprendizado também. Aproveitou para pegar algumas dicas? É. As atividades no Céu das Artes, como oficinas, cursos e palestras, seguem suspensas.